Tiago Leifert chora com o final da super dança e é expulso por Luciano Huck. Mantendo a tradição, então gravamos a final da super dança e é óbvio que eu chorei pra caramba, né? Toda vez chora, toda vez chora, mas tem motivo também, né? Eu tô aqui usando este camarim pela última vez e a partir da semana que vem já começa a gravar o The Voice Brasil, que vai estrear em outubro. E falaram agora, Tiago, você tem que sair logo do camarim porque nós precisamos instalar a impressora do Luciano Huck. Ah, então é isso, senhor Luciano. Eu tenho que sair daqui do sofazinho pra instalar a impressorazinha do senhor. Tudo bem. Lu, boa sorte pra você, minha onzeira. Acho que estaremos juntos, hein, nessa estreia aí. Tô indo pro Rio. Às vezes vai ser no primeiro programa ou no segundo, mas beijão pra vocês aí. Boa sorte aos dois e vamos que vamos. Emocionado, Tiago Leifert chorou por causa da final da super dança dos famosos. Nesta sexta-feira, dia 27, o apresentador comentou sobre as últimas gravações do reality e brincou que estava deixando um camarim da Globo a pedido da equipe de Luciano Huck. Na sequência de vídeos, o titular do BBB contou sobre o camarim que utilizou durante o reality de dança. Estou usando pela última vez e falaram agora. Ah, Tiago, você tem que sair logo porque temos que instalar a impressora do Luciano Huck. Estou indo para o Rio. Não sei se vai ser o primeiro ou no segundo programa. Um beijão pra vocês. Boa sorte pra vocês dois. Cumprimentou o apresentador enquanto mandava um recado para Marcos Mignon, novo apresentador do Caldeirão. A final da super dança dos famosos será exibida neste domingo, dia 29. Paola Oliveira, Rodrigo Simas e Dandara Mariana disputam a última rodada da competição. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.